Tem que tirar um palito sem mexer nos outros. Veja, é assim que... Ei, alguém viu minha bola? Aham, mexeu! Mas não valeu, foi o tonto do Cebolinha que me atrapalhou! Ah, vocês estão jogando palito, é? Sim, foi ele! Tá bom! Você derrubou todos os palitos no chão! Me dá isso aqui! Mais um e você tá frito! Olha, achei mais um! Agora eu te peguei! Não, Mônica, não! Pronto, podemos jogar de novo! B1 e aí C3 C7 C8 C8 C9 C9 Difícil C5 C8 C9 C8 C9 A2 C9 C9 C9